No paisagismo moderno ou paisagismo ecológico, é importante a busca de soluções baseadas na natureza. Como exemplo disso, aqui atrás de mim, uma encosta que está sendo remodelada, um sistema de terraceamento e paliçada. Terraceamento com que a gente está criando terraços, e paliçada é essa estrutura de bambu que vocês estão vendo atrás de mim. A partir daí, a gente vai fazer a escolha das plantas com raízes pivotantes, raízes mais profundas. Dessa maneira, a gente vai ter toda uma segurança em volta, em relação à terra, ao solo, e mesclar isso com plantas alimentícias ou plantas ornamentais, ou até mesmo plantas medicinais. A grande sacada é promover a sustentabilidade para as cidades resilientes. E aí, vamos plantar? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL